Oi Springers, tudo bem com vocês? Galera, o tema do vídeo de hoje é maquiagem. Esses dias eu comentei com vocês no Instagram que eu tinha feito essa make rosinha aqui usando apenas um batom e muitas de vocês perguntaram como é que eu faço, como eu faço pra não ficar marcando aqui no côncavo, quais são minhas dicas. Então hoje eu resolvi fazer um tutorial, que na verdade não é um tutorial, eu só mostrei como eu faço, porque pra fazer tutorial você tem que ser muito profissa pra ensinar, né? E eu dei alguns truquezinhos que funcionam comigo e eu espero que funcione muito com vocês. É uma maquiagem prática, porque eu uso o batom pra fazer a sombra, o lábio e o blush. E eu espero muito que vocês gostem. Então agora chega de papo e roda a vinheta, editor! Bom, vamos começar essa make, né? Eu botei minha tiarinha aqui da Minnie, bem adulta, porque eu não tinha nenhuma outra tiara aqui no quarto e eu precisava botar minha franja pra trás pra fazer essa make. Então vai ser essa mesmo, tá? Vocês estão bem impactados comigo, bem com essa cara. Mas seguinte, eu almocei e aí eu passei essas duas bases aqui, ó, essa é da Impala, eu uso ela na cor 01 e essa aqui é da Vult na cor R10. Ela é muito velhinha, gente, e aí eu misturo as duas e faço tipo um creme, passa aqui, ó, mas bem pouquinho mesmo pra deixar minha pele bem natural, com assadinhas, com tudo. Eu não quero que cubra nada, só tipo as veias mesmo, a vermelhidão. Então eu misturo essas duas aqui. Só fiz isso e fui, detendo o sofá, almocei, tirei um cochilo, domingão, né, migas? Mas agora eu vou dar um up aqui nesse rosto, porque eu cochilei, então eu tô com cara de sono de novo. E aí eu vou usar esse corretivo aqui, da quem disse Berenice, que é o corretivo líquido. Eu uso ele na cor... eu não sei as cores que eu uso, tá? Na cor 01, mas é sempre 01 ou 02, gente, porque, né, essa brancura toda. E eu passo tudo com o dedo mesmo. Eu vou fazer o seguinte... Um comentário, eu passo tudo com o dedo, tá? E eu já aprendi que você não passa com esse aqui, nem com esse, que eles são muito pesados, eles arrastam o produto. Você passa com esse aqui, com o anelar. Então, bora lá esfumar. Feito isso, só um PS. Esse corretivo aqui, da quem disse Berenice, ele tem uma cobertura bem leve, então é uma coisa mais natural, pra vocês que gostam de corretivo mais natural. Que é o meu caso, eu não gosto de rebocão pro dia a dia, então eu gosto muito dele. Então fica essa dica, eu paguei R$19,90 na Black Friday e ele custa R$29,90. Ele tem um cheirinho maravilhoso e eu acho que ele adere muito bem à minha pele. Feito isso, o que eu faço no dia a dia? Eu tenho um pó, que ele é bem branquinho, que ele é da Entala. Eu tenho dois pós da Entala. Um eu passo no restante do rosto, que é a cor 2, e outro eu passo só aqui no olho, que é a cor 1, pra dar uma iluminada. E eu passo ele com a esponja mesmo. Tô com vergonha de mostrar minha esponja, porque tá muito suja, ó. Mas eu passo com ela. Taco ele aqui, ó, em cima do olho. Por quê? Porque como esse corretivo é muito fininho, ó, eu tenho medo dele ficar aqui embaixo das linhas de expressão. Gente, é muito difícil maquiar e falar, né? Blogueiras do céu, como é que vocês fazem isso, blogueiras de make? Meu olho tá vermelho, tá, galera? Porque eu tava tirando um belo de um cochilo no sofá. E é assim que eu faço. Eu passo aqui, ó, só dou umas batidinhas aqui debaixo do olho, em algumas áreas, pra dar uma iluminada. Feito isso, eu venho com um pincelzão e passo o outro, que é a cor 2, pra dar um bronzezinho, mas ó, bem pouco. E dá uma matizada na minha pele. E dá uma cor também, porque faltou cor aqui, gente, nessa pele. E é assim que eu me preparo para o dia a dia, normalzão. Minha pele está ótima. Eu vou fazer o blush e tudo no finalzinho, combinado. E agora vamos para o que interessa nesse vídeo, que é o olho feito com um batom. Eu tenho dois batons aqui, sujos, por um sinal. E os dois são da Impala. Ó, um é bem lilazão e o outro é bem rosa. Mas os dois ficam no mesmo tom. Mas acho que eu vou mais no rosa, porque eu amo rosa. Então esse aqui é um rosa aberto, é um rosa vivo. E vai ficar bem bonito no olho. O que eu faço? Ele já está cheio de marquinhas de... Vai me desfocar e vai focar nele, ó. De impressão digital. Porque eu realmente passo com o dedo sempre. O que que aconteceu? Uma vez eu queria uma sombra rosa bem forte. Eu não tinha. Vai batom mesmo. Gente, é muito legal fazer isso com os nossos produtos. Nossos produtos não precisam ter só uma função. Então testem. Se vocês não têm uma sombra, tenta passar um batom, um gloss, enfim. Vão variando os produtos de vocês. Que a gente paga caro e tem que valer a pena, né? Até os que a gente paga barato, vamos fazer eles variarem de função. Vamos deixar eles ainda mais versáteis. Agora, bora pra sombra. Eu esfrego meu dedo assim, ó. Com o dedão mesmo, gente. E passo em toda a minha pálpebra móvel. Uma boa dica é, quando vocês querem usar sombra colorida, o legal é passar a sombra colorida inteira na pálpebra móvel e depois ir esfumando. É o melhor jeito pra não errar mesmo, sabe? Eu sempre fiz isso e eu vi que a Carol Pinheiro deu essa dica também em um vídeo dela. E eu achei ótimo. Você passa mesmo assim, sem muita ordem, sem muito jeito. Pode passar um pouquinho em cima, pode vazar um pouquinho pra baixo. Depois a gente arruma, não tem problema. Isso acontece no dia a dia mesmo. E aí, com o pincel de esfumar bem fofinho, você vem aqui, ó, bem em cima. Bom, eu terminei de esfumar a minha sombra, ó. Eu vou deixar ela bem assim, clarinha. Se você quiser mais uma camada, faz a mesma coisa. Passa outra, dá batidinhas com o dedo, com o batom. E vem aqui e esfuma. O segredo pra ele não acumular é você esfumar bem e esfumar aqui, ó, principalmente no côncavo e até aqui embaixo e voltar. É o que eu costumo fazer. E se você achar que borrou aqui embaixo, aqui nos cantinhos, você vai passando o dedo e depois vai ajeitando. Essa é a minha dica. Feito isso com o batom, a minha make já tá praticamente pronta. Mas, ultimamente, eu tenho gostado muito de um produto e eu fiquei pensando, será que eu uso ele? O vídeo é meio que com batom, mas eu vou usar. Se você não quiser, mantenha assim, passa só um brilhinho, passa um iluminador com o dedo mesmo. E pronto. Mas, eu quero um brilho e eu comprei esse glitter líquido, também da quem disse Berenice, na cor Rosalex. E ele é maravilhoso. Eu vou tentar mostrar ele assim pra vocês, ó. E ele tem uma cor... Ele é exatamente da cor que mostra no tubinho. E como eu passo ele? Eu passo um pouco no meu dedo, esse shine todo, e venho dando batidinhas. Mas, bem sutis mesmo, porque eu quero que ele fique bem solto no meu olho. Eu não quero que ele fique acumulado ou que fique bem grosseiro. Ó, e aí é só esperar secar. Que esse glitter, ele seca muito rápido, gente. Muito mesmo. Olha o efeito que ele dá. Tem que tomar cuidado só, que se você passa o dedo e esfrega, ele fica um buraco. Então, tem que ser dando batidinhas. E eu já testei com o pincel e eu também não gostei muito do acabamento. Então, você pode passar o pincel de uma vez e só passar o dedinho. Mas eu prefiro passar no dedo, que eu controlo a intensidade de como eu quero. Vale lembrar, gente, que eu não sou maquiadora, tá? É a minha make, que eu faço todos os dias. Então, se vocês acharem que eu faço algo errado, foi mal aí. Mas é o jeito que dá certo pra mim. E eu acho que maquiagem é bem isso. Não tem o certo, não tem o errado. É a maneira como cada um faz, que fica bonito em si. E aí, eu vou deixar aqui, ó, esse olho bem brilhante. Mais suave, ó. Esperando secar pra dar os acabamentos finais. Enquanto isso, eu vou passar o meu blush, que também será o meu batom. Vou bem pegar aqui. Eu aprendi esse truque com a Nathalie Bilho. Eu não sei se vocês conhecem, a Nath, ela é... Ela é repórter, colaboradora do Garotas Estúpidas, da Camila Coutinho. E a Nath é maquiadora, gente. Ela dá dicas ótimas. Pra quem gosta de pele fresh, make fresh, make colorida, essas coisas não muito pesadas, ela é ótima. Vou deixar o Insta dela aqui. E ela que ensinou isso, de ficar usando batom como sombra, usar batom como blush. Ela só usa batom como blush. E como a gente faz? Eu faço o seguinte. Pra deixar minha pele bem natural. O batom deixa o aspecto da pele bem natural, sabe? Não deixa aquela coisa de pó. Então, você faz o seguinte. Passa aqui nos pontos altos. É sinistro, dá medo. Dá medo, eu tô com medo até agora. De parecer o patati patatar pra vocês. Mas aí, depois você vem com... Esses dois dedinhos aqui. O meu já tá cheio de glitter e cheio de batom. E vai espalhando. Acelera aí, Luciano. Blush feito, ó. Eu também passo aqui nas laterais do nariz e aqui, que são os pontos altos onde o sol bate pra parecer aquela coisa bem saudável. E uma dica é, se ficar muito marcado, você pega um pincel limpo de blush e vem tacando aqui, ó. Só pra ajudar a misturar. E pronto, ó. Prontíssimo. Arrasou. E pra finalizar aqui o olho agora, eu vou fazer o seguinte. Tô meio perdida, porque é meio que eu faço todo dia, mas eu não sei qual passo a passo que eu faço, sabe? Porque no dia a dia eu vou fazendo. Aí aqui pra vocês eu fico meio... Mas agora a gente vai voltar pro olho. E eu tô muito quem diz Berenice hoje e eu vou passar esse lápis aqui, ó. Que é o... Rosatom. Que é pra olhos. E, gente, esse lápis é muito, 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 muito macio. Ele é maravilhoso. E eu vou passar ele só um pouquinho aqui, ó. Embaixo da linha d'água. Bem borrado mesmo, bem zoada. Que a gente arruma. Ele é bem pinkão. E com um pincel lápis eu vou esfumar. Temos sombra, temos blush. Tá faltando o quê? O quê, meu povo? Tá faltando rímel. Eu vou fazer um mix com esses dois rímelis que eu adoro. Um é esse aqui, ó. O Lash Intensity da Mary Kay. E o outro é da Vult. O Lift & Go. Gente, eu amo esse rímel. Ele tem um... Um pincel bem grossão, ó. E esse aqui tem um pincel mais pra volume mesmo. Que de um lado ele é achatado, do outro ele é redondo. Então eu passo ele primeiro. Borrei o nariz. Eu deixo secar pra depois tirar pra não ficar aquele nariz pretão. Aí eu só passo uma camada do da Mary Kay e venho com o da Vult. Agora que nossos olhos já estão prontos, já tem rímel, já tem brilho, já tem sombra de batom, teve blush batom. Falta aquele shine que a gente ama muito. E eu vou usar essa paletinha aqui, ó. Da Ruby Rose, a Tic Flush. E o que eu vou fazer pra dar o glow? Eu vou pôr no meu dedo mesmo. Eu não vou usar pincel. Essa dourada e essa rosê champanhe e a champanhe. E vou vir aqui, ó. Na lateral. Pra dar um glow. Gente, uma dica muito legal que eu aprendi com a Nath também é pra não ficar com cara de pó aqui. Em cima você pode só passar um hidratante assim com o dedo. Pra ficar mais natural. Eu vou deixar assim mesmo porque eu não ligo não dessa... Dessa cara de pó. Só passo o dedo aqui em cima, ó. Aí eu passo em cima da sobrancelha também. É uma make bem de boa, gente. Sem regras, tá? Até porque eu não sou profissional, então... Imagine eu botando regras numa... Numa maquiagem, né? Aí a gente vem passar aqui, ó. Glow absurdo, meu povo! Amei esse glow. Me empolgo, gente, quando a make tá dando certo. A gente passa aqui embaixo, ó. Pra dar outro glow. Me empolguei demais, me empolguei. Mas vamos lá. Passa mais um pouquinho embaixo. Glow nunca é demais. Eu também gosto de passar aqui, ó. Na pontinha do nariz pra ficar meio rena. Mentira. É pra ficar bem empinadinho, ó. E no vídeo fica bem bonito. E eu também pego um pouco... Tá um pouco demais. E com o dedo mesmo, eu passo aqui, ó. Em cima do nariz. Aí eu venho aqui no arco do cupido, só com o... Rosé Champagne. Aqui embaixo. O importante é brilhar, gente. Aí, pra dar um up aqui nos olhos também, pega esse aqui, ó. Babinha. Rosé Champagne. E passa aqui no cantinho do olho. Eu sempre faço isso por último. Eu vejo que um monte de gente faz isso lá no início. Mas eu faço por último. Porque é a hora que eu pego o iluminador. Então, é a hora que eu... Que eu faço. E pronto, gente. Nossa make tá praticamente no fim. Bem simplona mesmo. E aí, vamos usar o batom de novo, né? Pra função de batom também, né? Como eu faço? Eu pego aqui com o dedo de novo. E... Passa assim, ó. Dando esfumada no lábio mesmo. Pra deixar ele manchadinho. E, gente, eu não tenho esse problema de passar batom rosinha, com sombra rosinha. Eu acho o máximo. Então, se você tiver, você pega outro batom. Eu quis mostrar tudo com um batom só. Por isso, eu tô usando tudo rosa. Aí, se vocês preferirem, pode ser com outro batom. Pronto, ó. Bem de leves mesmo. E aí, pra dar um glow... Calma aí, que eu tinha um gloss aqui. Ele sumiu. Deixa eu achar. E pra dar um glow nesse lábio também, que eu já mostrei que a gente gosta de muito shiny. Eu vou passar esse gloss aqui. Esse, por um acaso, é o único que eu tenho, tá, gente? Da Make Up For Ever. E ele chama Plexi Gloss. Eu nem sei se vende, porque ele é tão velho, gente. Tão velho. E eu gosto dele, ó, porque... Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ele tem essas partículas de brilho, ó. Ele não tem muita cor. Aí, eu passo ele bem aqui, ó. No meio do layer. E em cima. E... Passa assim. É meio zoado, eu sei. Mas ele fica maravilhoso. E pronto. Nossa make com batom está prontíssima. Eu uso essa make pra ir trabalhar de boaça. Porque eu acho que é uma make delicada, é uma make romântica. Mas, ao mesmo tempo, também é moderna, é descolada. Usar sombra colorida, é algo muito descolado. Eu acho muito legal. Às vezes me dá louco. Eu passo um delineador azul. Ou... Verde água, turquesa. Eu passo aqui embaixo, turquesa. Aí, vai muito da criatividade de vocês. É uma make bem versátil. Você só vai sujar os dedos. Depois, se eu lavo a mão, não tem problema nenhum. Mas dá pra usar poucas coisas, como eu mostrei aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Fica aí com o resultado da minha make maravilhosa, que eu uso diariamente. E é isso. Espero de novo que vocês tenham gostado. E aí, galera. Vocês gostaram? Eu espero muito que sim. Espero que eu tenha ensinado de uma maneira fácil. Como eu disse, eu nunca fiz um vídeo de make aqui, comentando passo a passo e tudo mais. Eu espero que fique um vídeo bem fluido, que não fique cansativo. O meu editor, eu tenho certeza, fez um trabalho incrível pro vídeo ficar rápido e bem dinâmico pra vocês. E é isso. Essa é a minha make de todos os dias, que eu uso pra trabalhar, eu uso pra sair com as minhas amigas. E aí, se eu quero deixar ela mais pá pra usar à noite, eu boto mais aquele glitter da Quindice Berenice, que ele dá um tchan na maquiagem, deixa a maquiagem incrível, gente. É um produtinho que eu paguei super barato e eu indico muito porque eu tô amando e eu já quero ele das outras duas cores, porque eu sei que tem um lilás e um dourado. E se vocês quiserem um vídeo só sobre ele também, comenta aqui embaixo, que eu vou adorar fazer, eu vou adorar procurar as outras cores e dar aqui minhas impressões sobre eles. Combinado? E é isso. Se você gostou também, não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais. Se inscrever no canal pra gente chegar logo nos 10 mil Springers. Vamos aumentar a nossa família de Springers pra trocar cada dia mais dicas, mais informação, enfim. Que eu adoro estar aqui, bater um papo com vocês, interagir nos comentários, dar dicas. Eu espero que vocês também gostem de assistir todos os vídeos. Me segue no Instagram, é o que vai aparecer aqui, pra gente bater um papo diário. E continue acompanhando o Springeting, que tá sempre cheio de novidades pra vocês. Tô meio perdida hoje, gente, porque hoje é domingão, tava tirando um cochilo antes de gravar o vídeo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!